Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Ave Maria Graça plena Dominus Teu Benedita Tu Ave Maria Ave Maria Graça plena Dominus Teu Benedita Tu Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Instrumentos Do início Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Aceito este dia, é para Ti Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Ave Maria Ave Maria Graça plena Dominus Teu Benedita Tu Ave Maria Ave Maria Graça plena Graça plena Dominus Teu Benedita Tu Mais uma vez do início Mais uma vez do início Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Dá-me o Teu amor Última vez Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceito este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Me's aqui, Maria Deus teu amor Eu Luko E Murdo Mas Lis... Obrigado.